Não é patroa, Valda, tá levando toda a sobra de comida pra casa. É o quê? Você tem certeza disso? Absoluto, ouvi com meus próprios olhos. Vem que eu tava desconfiando já disso. Pode ir lá, se a senhora for agora, você vai pegar ela com a mão na massa. Segura aqui, é isso que eu vou fazer agora mesmo, que eu não vou permitir isso dentro da minha casa, não. Ai, Valda, hoje vai ser seu último dia aqui. Ah, bonito, né, dona Valda? O que você pensa que tá fazendo levando a comida da minha casa? Ai, patroa, por favor, me desculpe, é porque sempre sobra comida em bom estado aqui, aí eu fico com toda, eu jogo afora e levo pros meus filhos. Mas você sabe muito bem que isso não é permitido, e quando meu esposo chegar, eu vou contar ele. Ai, por favor, patroa, não faça isso, eu preciso muito desse emprego. É, né, se tu precisasse, tu não fazia isso, até porque não é a primeira vez que tu faz. Mas a patroa faz isso sempre. É, desculpa. Eu sinto muito, mas isso não vai ficar assim, não. É, Valda, eu creio que tu já não será mais o estorvo aqui. Eu acho que eu já tenho outro dia, né? Por que você é tão mágoa? Você sabe que eu faço isso porque eu preciso. Precisa, se tu precisa, agora tu vai precisar muito mais e outra. Me serve mais aqui champanhe, porque agora eu sou encarregada dessa casa. Ai, meu Deus, por favor, Senhor, me ajude. Não permita que isso aconteça, o Senhor sabe o quanto eu preciso desse emprego, meu Deus. Por favor, me ajude, Senhor. Devison, eu acabei de saber que Valda tá levando o resto de comida aqui de casa. Tem certeza disso? Tenho. Bianca me contou e eu acabei de pegar ela no fraco, com a mão na massa, levando a comida da gente. Olha, eu não gosto dessa história não, né? Mas eu vou conversar com ela, beleza? Tá. Eu vou conversar com ela. E eu sigo todas as regras da casa, patrão. E não preciso de Valda pra cuidar da casa comigo, não, tá? Isso é o que eu faço aqui agora. Faço o seguinte, chame ela na mesa que a gente vai conversar agora. Tudo bem, licença. É o seguinte, Valda. Minha esposa falou que você tá levando sobra de comida pra casa, isso é verdade? Sim, patrão, eu não comentei, é verdade. E você tá certa? Você acha que você tá certa? Eu sei que isso é proibido aqui, patrão. Mas é como eu falei pra sua esposa. A sobra de comida aqui é sempre em bom estado. E eu levo com meus filhos por necessidade. É, mas você sabe que isso é proibido, né? Bianca, eu já disse pra você não se meter, fique na sua... Continue, Valda. Tá falando o quê? Então, patrão, eu levo com necessidade pra deixar com meus filhos, porque eles são muito pequenos. E eu também não tenho com o que deixá-los. Mas independente, Valda. Isso é extremamente proibido aqui. Entendeu? Me perdoe, patrão, isso não vai mais acontecer. Sim, eu sei disso, mas ao menos eu e me dispusamos com a minha decisão. Entendeu? Sim. Mas eu sei bem, no geral, o que a gente vai fazer com você. Passo seguinte. Pode contar, Valda. Levante. Não, patrão, por favor. Se levante, se levante. Tira a ventala, por favor. Por favor, patrão, até assim, até assim, parede. Tira a ventala. Por favor, patrão. Por favor, patrão, por esse emprego, não faça esse momento, por favor. Só que é o seguinte, você vai embora daqui agora e você vai no mercado fazer uma feira de três meses pra você e seus filhos. Pode ir. E outra coisa, é sério, e outra coisa. A partir de hoje, seu salário vai ser o dobro. Entendeu? Parabéns, Valda. Eu também vou ganhar meu aumento de salário, né? Por quê? Você vai continuar ganhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa que faz. Entendeu? Vou falar nisso, já pode ir fazendo as coisas. Pode ir. Vai embora. Tudo bem. Pode ir. Vou levar. A partir de hoje, você vai dar dignidade na sua casa, entendeu? Pro seu filho. Pode ir fazer a feira. Muito obrigada, patrão. Nada. Muito obrigada. Nada. Muito obrigada. Nada.